E aí pessoal, beleza? Meu nome é Wesley, novamente trazendo um vídeo para vocês para o Nexo Geek E dessa vez é um evento, pela primeira vez que a gente participa, que é o evento do Além do Muro Que acontece num Grêmio de Jundiaí, onde é um evento de tabuleiros, de board games E a gente teve presente para conhecer o evento, ver as novidades de alguns jogos Tem alguns produtores, como vocês podem ver aí O espaço não é muito grande, mas só que é bem legal aí Muita gente participa, é o 49º Então tem muitos jogos, uma boa biblioteca de jogos lá Onde tem um sistema de clã, onde você entra, você dá um óleo E acaba se filiando a um clã lá no evento Que é o Sereias, Grifos, Faunos e Dragões Bem, o vídeo é rápido, né? É só para mostrar um pouquinho do evento aí que eu vou fazer um post Vou fazer não, vai ter um post no blog aí para vocês Eu tenho o link aí na descrição E o evento estava cheio, estava legal Estava tendo o campeonato de Civil Wonders lá Além de outras novidades Pessoas que são criadores de jogos estavam lá também A gente conferiu algum desses jogos que é de criador Então é um evento bem divertido aí para quem gosta de board games Assim como eu e meus amigos Então tinha uma boa variedade para quem quer comprar E para quem quer conhecer, para quem quer tudo A gente quer participar dos próximos, vai ter Esse, como eu falei, é o 49º Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou daquele, joga para a gente Se não gostou, diz aí nos comentários que você não gostou Ou manda um e-mail para a gente E é isso, forte abraço e tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto